Faça essa conta, uma quantidade somada com um sétimo dela torna-se 19. Uma quantidade X, hoje é X, somada com um sétimo dela torna-se 19. Problema número 24 do papiro de Hind. Tem quase 90 problemas no papiro. É um papiro só matemático. Para nós é fácil, não é? Para o nosso aluno, depois que ele aprende a manejar um pouquinho de álgebra, também é fácil. Ok? Então, agora, vamos ver como nós evoluímos. Então, você hoje escreve assim, uma quantidade somada com um sétimo dela torna-se 19. Então, vamos voltar para o Egito. O raciocínio era assim. O indivíduo dava um chute para a quantidade desconhecida. Se fosse o X, naturalmente, ele saca um número. Se ele fosse inteligente, ele saca para X um número que facilite os seus cálculos. Se fosse 7, se o X fosse 7, daria 8. Mas não deu. Tem que dar 19. A resposta é o seu chute sete vezes. O que deveria ter dado, 19, sobre quanto deu, 8. Isso dá 133 sobre 8. Vocês acharam isso? Pois é. Mas se estivessem no Egito, não achariam isso, não. Então, vocês achariam 16 mais 5 oitavos. E 5 oitavos, a gente, por uma coincidência, acabou de resolver ali, não é? É 16 mais 1 meio, mais 1 oitavo. Essa é a resposta. Então, eles faziam uma coisa estranhíssima, para quem vê pela primeira vez, a formulação dessa resposta. Então, isso daqui é o chute. Porque você pode botar qualquer coisa. Inclusive, eu... Inventa um outro valor aí, para X, e bota I. Faz essa conta. Isso daqui é quanto deve dar. E aqui é quanto deu, após o seu chute. Você tem uma equação para fazer. Você dá um chute. E aí calcula um valor que não é verdadeiro para esse lado. Mas, a partir disso, você descobre qual é a verdadeira. Você pega o valor que você chutou. Aqui você coloca quanto é que tem que estar de verdade. E aqui você coloca quanto deu no seu erro. Isso dá a resposta certa. Não é incrível? Isso ficou sendo chamado, depois, de método da falsa posição. Em que você não sabe resolver uma equação. Aí você dá um chute e vê a distância que você está do valor que deveria ter dado. E, com essas informações, você reconstitui o que é correto. Vamos fazer um exercício de demonstrar esse fato? Por que que esse negócio dá certo? Repara que, no Egito Antigo, eles não tinham essa preocupação de demonstrar. Porém, eles tinham uma regra que alguém inventou, não se sabe, né? Mas que essa regra estava funcionando. Então, pronto, vamos usá-la. Não havia preocupação de demonstrar. Vamos fazer assim. É o que tem aqui, né? Eu poderia fazer uma equação do primeiro grau e reunir as coisas e escrever do tipo AX igual a B. Então, vamos fazer o que os egípcios faziam para ver se eu entendo por que esse método dá certo. Se o X fosse X zero, estou copiando dali, né? Daria um resultado AX zero. Eu vou chamar de B zero. Se fosse 7, daria 8. Se aqui fosse X zero, esse resultado lá do esquerdo daria AX zero. Eu estou chamando, então, de B zero. Como é que ele monta a resposta certa a partir dessa informação? A resposta é... O seu chute X zero vezes... O que tem no numerador? Quanto deve dar? Quanto deve dar é o B. Embaixo, o que tem? É, na verdade, quanto deu. Deu B zero. Então, ele afirma que isso daqui é o valor desse X aqui. Será que é mesmo? Veja. A vezes esse X aqui. Quanto dá A vezes esse X? Olha aqui. AX zero, AX zero não é B zero? É. Então, isso dá B. Esse é o valor. Realmente, é o valor correto de X. Método da falsa posição. Repara que naquela época, e por muito tempo, não se tinha a ideia de escrever X igual a B sobre A. Isso é uma coisa inimaginável. Então, para calcular um valor numa equação do primeiro grau, é isso. Você dá um chute, aí você erra. E aí, usando o quanto daria e o seu chute, você reconstitui, você encontra a resposta realmente. É isso. Chama-se método da falsa posição. Ele é usado também para fazer sistemas de equações do primeiro grau. Tem exemplos de equações. Sistema linear, né? AX mais B igual a algum número, CX mais D igual a algum número, achar X e Y. Se baseia na mesma coisa. Você chuta dois valores para X e Y, aí não dá o que você esperava. Ok, mas você guarda isso e faz coisa semelhante para achar a solução do sistema linear. Você vê que nós evoluímos muito em matemática, né? Agora, eu fico pensando, assim, tem uma criatividade enorme aí, né? Tem uma criatividade enorme. Tem uma criatividade enorme.